Esse é o DJ Bill, caralho, só lançar braba Não adianta chorar, deixa eu te fazer feliz Não adianta chorar, deixa eu te fazer feliz Dá uma soltadinha aqui Vai novinhado, vai novinhado, esqueçam tudo sapequinha Pode viver que a mulher articula a xerequinha Articulando, vai, articulando, vai Na minha piroca vem sentando Articulando, vai, articulando, vai Articulando, vai Na minha piroca vem sentando Esse é o DJ Bill, caralho, só lançar braba Só lançar braba DJ Bill, caralho, manda pra ela, putaria Não adianta chorar, deixa eu te fazer feliz Não adianta chorar, deixa eu te fazer feliz Dá uma soltadinha aqui Dá uma soltadinha aqui Faz novinhado, faz novinhado, esqueçam tudo sapequinha Pode viver que a mulher articula a xerequinha Articulando, vai, articulando, vai Articulando, vai, articulando, vai Na minha piroca vem sentando Articulando, vai, articulando, vai Articulando, vai, na minha piroca vem sentando Articulando, vai, articulando, vai Obrigado.